Primeiro, pelo respeito ao senador Otto. Segundo, manifestar meu protesto pelas críticas agressivas que tenha recebido por um fato que tem que ser discutido com toda naturalidade. Não se trata dessa violência, que eu acho que é uma violência com os animais, não se trata dessa violência que justifique tratar quem defende esse esporte, chamemos assim, da maneira como ele foi tratado. Terceiro, eu acho que a gente tem que aprofundar esse debate, e eu pessoalmente não tenho nenhuma simpatia, apesar de ter muitos amigos que têm, e acho que o senador Otto listou aqui uma porção de outros maltratos. Eu acho que a gente devia debater todos eles mesmo, e de repente proibir os outros todos que são feitos nesse país. Uma das características da civilização daqui para frente vai ser, de fato, se preocupar com os animais e as florestas, de uma maneira que nós, os nossos antepassados ultra-cêntricos, como nós a humanidade tem sido, não tratava com nenhum respeito. Eu creio que vale a pena a vista e também a audiência para discutir esse assunto. Não podemos simplesmente aprovar sem ouvir opinião.